Salve galera, beleza? Tá iniciando mais um vídeo para o canal E aqui nesse vídeo aqui A gente vai falar sobre cabeçote Isso aqui é um cabeçote da Titan 150 né Mas essa dica aqui vai valer Pra todo tipo de moto Beleza galera? Então Vamos começar Aqui o cabeçote né, ele tá sujo Aqui Então a primeira coisa que você tem que Entender aqui ó É que as vezes né, o cabeçote ele Leva um esquento E as vezes ele pode empenar Beleza? As vezes Você coloca né, na moto Você aperta os parafusos todos corretamente Mas a moto Apresenta um vazamento Inclusive né, gosta de apresentar vazamento Tanto desse lado, como desse lado Então é um sinal que o cabeçote tá empenado Precisa de uma planha Beleza? Mas como que eu faço pra desempenar? Você pode pegar Uma lixa né, daquelas pretas Lixas d'água Colocar na cerâmica e passar ele Pra justamente desempenar Certo? Então o primeiro passo aqui ó Como que se testa Os guias aqui do cabeçote Que exclusivamente é esse aqui ó Esse aqui E esse aqui ó Então aqui eu mostro uma coisa pra vocês ó Observe que esse guia aí Ele tá quebrado Então aí se o guia tá quebrado Tem que ser trocado, certo? Tá aqui ó, quebrado E esse aqui Tá inteiro Certo? Então aqui pra testar o guia aqui ó Vamos precisar de uma válvula Certo? Então vou pegar uma aqui pra nós iniciar o teste É, então tá aqui uma válvula velha Tá aí É, eu vou colocar aqui no bom ó É, a primeira coisa que você tem que ficar atento aqui É isso aqui ó Colocou Tem que tá justo Ó A folga aqui tem que ser mínima Certo? Ó Bem pouca Agora eu vou colocar aqui No ruim Isso aqui tá ruim Tá quebrado ó Olha a folga Ó Ó Afoga nesse sentido Certo? Ó Agora coloca no bom Olha como é justo Ó Beleza E aqui pra testar o guia É da seguinte forma ó Você vai vir aqui Para esse sentido É Se possível pode tirar aqui o retento de válvula Vou tirar aqui ó Tá aí É Você vai colocar aqui Vai tampar aqui Esse buraco Tampou Vai colocar a válvula aqui no máximo ó Até topar aqui no seu dedo Empurra a válvula e coloca o dedo Certo? Agora você vai puxar aqui ó Certo? Quando você puxar aqui A válvula aqui pra cima Vai fazer um estralo É um sinal que o guia Tá bom Se não fazer esse estralo Esse barulho É porque não tá bom ó Puxar Ó Olha o barulho É um sinal que o guia tá bom Certo? Agora eu vou fazer aqui Nesse aqui que tá com defeito Vou retirar o retentor Retentor que é velho Vou fazer A mesma coisa Colocar aqui ó Então coloquei ó Coloquei aqui Tá aí a ponta Coloquei Agora eu vou puxar ó Ó Eu puxei Não estralou Então é um sinal que o guia de válvula Tá ruim Tá com defeito Tem que ser trocado Se você não trocar Que esse guia aqui É Vai apresentar É a moto vai fumaçar Beleza? A moto vai soltar uma fumaça de manhã Então aqui tem que ser trocado Então galera Dessa forma Que se testa aqui os guias de válvula Ó Mas aqui o que você tem que prestar mais atenção Aqui no cabeçote É você vem aqui ó Pega aqui no guia Tenta mover ele Tenta girar ele De preferência com alicate ó Pega Tenta mover Segura com alicate Tenta mover Não força muito Porque quebra Certo? Ó Tenta girar Se ele girar É No cabeçote Ou se ele sair É É um sinal que tá com defeito O cabeçote tá com defeito Ou você coloca um guia É mais grosso Ou você manda para a retífica Certo? Para Eles arrumar Então fez isso aqui ó Viu que tá justo Ó Como tá justo Então é um sinal que tá bom Testar de cá Ó Pegou aqui E viu que tá bom Tá aí ó Me serve como tá justo Pegou com alicate Não força Se você força ele quebra Ele é bem mole ó Não gira Então é um sinal que tá tudo legal Beleza? É E aqui outra dica pra vocês Quando vocês Forem É Fazer a limpeza aqui ó Vocês limpam aqui com a lixa aqui dentro Aqui com a lixa né E aqui também Beleza? Para não ficar sujeira É Quando vocês forem assentar aqui as válvulas Quando vocês forem trocar as válvulas aqui Vocês tem que esmerilar Beleza? É Esmerilar as duas válvulas Se apresentar aqui vazamento No caso aqui ó Você coloca né Colocou É Você coloca gasolina aqui ó Nessa parte aqui Se essa gasolina É Você pode colocar água também Quando tiver travada aqui ó Quando tiver travada aqui com a mola né Você coloca gasolina aqui E se essa gasolina descer aqui ó Vazar aqui nessa parte aqui É um sinal que a vedação do cabeçote está ruim Você tem que esmerilar a válvula Tanto nessa Como nessa Beleza? Então aqui galera Dessa forma que a gente testa aqui o cabeçote E a gente sabe se ele tá bom Se tá ruim Se tem defeito Beleza? É desse jeito que a gente faz aqui o teste Certo? Então tá aí mais um vídeo pra vocês Espero tá Ajudando vocês Se inscreve no canal Deixa aquele like Ativa o sino pra você não perder nem o vídeo Um forte abraço E até a próxima